Quando aceitei a Jesus O velho mundo deixei Descobri a vida eterna em Jesus A vaidade terminou Quando Cristo em mim entrou Eu agora sou venida por amor O amor só em Jesus Ele é glória, Ele é luz Seu amor me revelou ali na cruz Quando tudo bem comigo está Quando tenho forças para olhar Agradeço a Deus, começo a cantar Quando lutas vem me assolar Quando trevas vem me assombrar Clamo ao leão da cribo de Judá Quando olho para o céu Vejo estrelas a brilhar Posso crer que maior brilho em mim terá Esse brilho é pura luz Reluzida por Jesus Na cidade santa eu vou habitar Aleluias cantarei Quando abraçar meu rei Que alegria lá no ninho do céu Terei Quando tudo bem comigo está Quando tenho forças para olhar Agradeço a Deus, começo a cantar Quando lutas vem me assolar Quando trevas vem me assombrar Clamo ao leão da tribo de Judá Clamo ao leão da tribo de Judá Quando tudo bem comigo está Quando tudo bem comigo está Quando tenho forças para olhar Agradeço a Deus, começo a cantar Quando lutas vem me assolar Quando trevas vem me assombrar Clamo ao leão da tribo de Judá Quando tudo bem comigo está Quando tenho forças para olhar Agradeço a Deus, começo a cantar Quando lutas vem me assombrar Quando trevas vem me assombrar Quando lutas 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 vem me assombrar